E aí sem sono sem sono senhora não levantou nenhum momento para comer nada e comer nada eu só levanto para comer se começa a me dar dor no estômago de forma aí eu tenho que levantar para comer qualquer coisa eu vou ver a pressão dela agora eu vou ó tudo bem se é para mim ficar de repouso ficar sempre a minha de tomar 10 dias eu tomo mas não fica me levando para lá para cá eu tô tão cansada outro dia fui em Araraquara, outro dia foi em Requeirão mas se não baixar antes do almoço a gente vai ter que ir então porque lá do almoço a gente mete se tiver ainda bem alta aí tudo bem aí eu concordo mas agora eu vou gente vamos lá ver o café dos velhos lá que tu pode provar explica explica essa de ontem à noite para hoje de manhã a senhora não comeu nada pipoca doce minuto errado então nós precisamos ir para o 24 horas urgente eu sei do asilo onde tá do asilo você tá preocupada com o asilo pode ser isso também 3165 cheguei aqui tomei aquele chá aquele chá não sei do que lá não é um chá é um é um shake rosa chego que ela tem jeito de chima e agora de chima então daqui para frente é só aquilo que você vai tomar vai sair sair os açúcares da sua vida viu tá bom fazer o que era coisa do que o que ah é a albumina é zero gordura zero açúcar mas é um composto não é um composto tá na dieta dela porque ele quer ter doido será que lá na descrição não tem açúcar não tem nada você pode ver lá na descrição não tem açúcar deixa eu lá ver deixa eu lá ver vou lá tomar um brilho que tá cheio aqui é vai ver a minha médica tem dois enfermeiros aqui e eu tô com a gente e eu tô com a gente e eu tô com o hospital e aí vó você tá vendo? como que você tá bem cuidado tem dois enfermeiros uma biomédica rapaz vocês estão bem vocês estão muito bem cuidados vocês estão muito bem cuidados